Deus abençoe você, meu querido, minha querida, meus irmãos em Jesus. Muito bom estar aqui para poder falar mais uma vez da Palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Virtual. Nós estamos estudando a nossa revista Compromisso. Vamos falar hoje sobre a lição 10 da nossa revista. Nesse trimestre, a revista está estudando os profetas Jeremias, o livro de Lamentações que também foi escrito por Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. E essa lição 10, ela vai falar sobre os alertas de Deus visando a restauração do seu povo Israel. É quando o povo de Israel está no cativeiro, ele não está no cativeiro à toa, tem um motivo. Ele foi para lá por desobediência, Israel foi lá por não andar nos caminhos do Senhor. Mas lá no cativeiro não era só um castigo, era um lugar de restauração, de mudança, de disciplina para forjar um novo coração no povo. Então, Israel estava sendo remodelado, refeito, e por isso ele foi para o cativeiro lá na Babilônia. Então, nós vamos ver esses alertas. Ezequiel, nós vamos falar do livro de Ezequiel hoje. Ezequiel é um profeta, onde se estabelece na Bíblia, assim de maneira muito clara, o significado do termo sentinela, o atalaia. Mostra que o atalaia é aquele que tem que avisar sobre as profecias que Deus está falando, para aquele a quem Deus quer que seja avisado. Por exemplo, o profeta é um atalaia, é um sentinela. Quando Deus manda ele falar alguma coisa para o povo, ele tem a responsabilidade de falar. Porque se ele não falar e o povo perecer, ou a pessoa para quem ele tiver a mensagem perecer, a pessoa vai perecer por causa do seu pecado. Mas ele vai ter que prestar contas. Deus vai requerer o sangue daquela pessoa nas mãos do atalaia, do sentinela. Então, essa visão do atalaia, ela é muito bem definida no livro de Ezequiel. Ezequiel é esse atalaia que Deus manda avisar. É óbvio que a Bíblia fala de muitos outros profetas que têm essa função de atalaia, né? De avisar o povo. Muitas vezes um aviso que não é... A maioria das vezes, um aviso que não era muito digerível pelo povo. Muito favorável, nunca bem recebido pelo povo, né? Um aviso de arrependimento, porque se o povo não se arrependesse, ele ia morrer nos seus pecados, ia perecer por causa da sua maldade. Mas o sentinela tinha essa missão. Então, vamos ver aqui, né? Que alertas são esses? Só contextualizando, no ano de 585 a.C., é quando Jerusalém é finalmente cercada, completamente e praticamente destruída. O povo já tinha sido, em etapas, levado para a Babilônia, mas agora os exércitos de Nabucodonosor cercam completamente, entram na cidade, destroem os muros, queimam os muros, destroem o templo, destroem as casas, queimam as casas. E o povo que faltava ser levado, é levado para a Babilônia e fica só os pobres dos pobres. Aquele povo que não tinha nenhuma importância para o rei da Babilônia. O povo pobre que fica ali na terra. Mas todos os nobres, todas as pessoas que eram oficiais, ferreiros, que tinham algum ofício, eles foram levados para a Babilônia. Então, no ano de 585 a.C., isso se concretiza de maneira cabal e Jerusalém é completamente destruída. Então, a profecia de Ezequiel, ela vai estar agora ligada, nesse ponto que nós vamos estudar, já não preocupada em levar o povo a se arrepender, porque o povo não se arrependeu. Agora, o profeta, ele vai levar a mensagem de Deus, que é, fiquem firmes lá, porque lá vocês vão estar sendo moldados, forjados, e vocês, existe esperança para vocês. Deus vai restaurar o povo de Israel de novo, o povo de Judá de novo. Deus vai trazer vocês como uma nação. Essa é a mensagem de Ezequiel. Vamos ver, então, esses alertas. E esse estudo, ele vai englobar os capítulos 31 até o capítulo de 40. Então, você vai ver esses alertas, essa fase do ministério de Ezequiel, onde Deus coloca ele nessa função de atalaia, e dando a ele profecias para serem faladas ao povo, que tinham a intenção de restaurar o povo. Quer dizer, vocês estão indo para o cativeiro, mas existe esperança. Um dia vocês vão sair de lá. De lá, vocês vão ser forjados por mim. Lá vocês vão ser transformados por mim. E quando vocês voltarem, vocês vão voltar a ser nação novamente. Então, essa era a mensagem de Ezequiel. O texto auro, que é o texto mais importante de todos esses episódios, que nós vamos aqui falar rapidamente, é o texto de Ezequiel 34, 15, 16. Quando Deus fala assim, Então, Deus está falando, olha, se falhar toda essa mensagem que eu estou mandando através do meu profeta Ezequiel, se falhar essa mensagem de restauração, se os líderes do povo não quiserem apacentar o povo, se os líderes do povo não tiverem responsabilidade em fazer o que é certo, se o povo mesmo não ouvir é que eu vou restaurá-lo. Então, eu mesmo vou tomar providências. Eu mesmo vou restaurar as minhas ovelhas. Eu mesmo vou restaurar aquela que está quebrada, aquela que foi desgarrada, aquela que foi perdida. Eu vou trazer de volta a perdida. Eu vou trazer de volta a desgarrada. Eu vou vigiar a forte e a gorda para que elas não se desgarrem do rebanho por soberba. Então, Deus está falando, olha, se vocês não ouviram a minha mensagem, se os líderes do meu povo não obedecerem a minha voz e é o meu mandamento de que eles têm que cuidar do meu povo, então eu mesmo vou cuidar do meu povo. Eu mesmo vou restaurar as minhas ovelhas. Mas essa mensagem de Deus de restauração era tão importante que mesmo que a mensagem de Ezequiel não fosse ouvida, não fosse atendida, não fosse obedecida, ele mesmo tomaria providências. Porque era prioritário restaurar. É um tempo que Deus começa a levar aos israelitas, aos judeus, a olharem para o futuro. Vocês vão sair de Babilônia um dia. Vocês vão ser restaurados por mim para que eles pudessem ter esperança e para que a mente deles fosse protegida de todo o mal para que eles pudessem ver que tinha solução, que Deus estava cuidando dessa solução. Então, irmãos, vamos ver aqui que a primeira tipo de alerta que Deus manda Ezequias fazer como atalaia ao povo de Judá, no cativeiro, era o alerta aos ímpios e aos justos. Como assim? Era um alerta dividido em dois segmentos. Primeiro, um alerta que se dirigia aos ímpios. Os ímpios dentro do povo. Porque dentro do povo de Israel tinha ímpio. Tinha pessoas que não queriam se converter dos seus maus caminhos. Pessoas que não queriam ouvir a voz do seu Deus. E dentro do povo de Israel tinha justos. Aqueles que tinham ouvido Deus até ali. Então, Deus vai mandar uma mensagem de restauração através de Ezequiel para esses dois segmentos. A advertência ao ímpio é dizendo assim, olha, vocês vão morrer por causa do seu pecado. Se vocês não mudarem de vida, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não mudarem o comportamento de vocês, o pecado de vocês vai matar vocês. Essa era a mensagem. Nua e crua que Deus estava mandando Ezequiel, o seu profeta, falar para o povo. Olha só o que ele também fala com relação ao próprio profeta, para o profeta ficar vigilante, o profeta não vacilar em cumprir o que Deus estava mandando para que ele também não fosse ceifado. Olha só o que Deus vai falar em Ezequiel, capítulo 33, verso 8. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E tu, tu profeta, tu Ezequiel, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Quer dizer, o que Deus está falando para Ezequiel? Olha, cara, você é o meu sentinela, é o meu atalaia, é aquele que eu coloquei para avisar o povo. Se eu faço com que você fale para o ímpio que ele tem que mudar de vida porque senão o pecado dele vai matar ele. E você não fala isso, ele vai morrer realmente no seu pecado. Mas você vai responder diante de mim. Então é importante a gente entender essa função de atalaia, porque isso vai ser muito marcante no ministério de Ezequiel. A função de Ezequiel era avisar o ímpio para que se arrependesse da sua maldade. Mas cabia quem? Cabia ao ímpio aceitar essa palavra de exortação ou não. Ou o ímpio se arrependia ou não, isso era a responsabilidade do ímpio, mas a responsabilidade do profeta era avisar. Agora a mensagem também, eu falei para vocês, que ela também era endereçada não só ao ímpio, mas ao justo. Ué, mas se é justo, por que então que há necessidade de mandar uma mensagem de alerta? Porque, para que ele não confiasse na sua própria justiça. Ou seja, o justo, até ali foi justo, mas cuidado para que ele não pense que ele é justo por ele mesmo. Mas ele é justo por causa do relacionamento dele com Deus. ele é justo porque ele está se relacionando com Deus e deixando o mandamento de Deus entrar nele. Cuidado para que ele não se soberbeça e por causa da sua soberba ele venha cair dessa justiça, ele venha cair desse patamar. Então a mensagem era para o ímpio para que ele se convertesse da sua maldade para quem não morresse e a mensagem era para que o justo, para que ele permanecesse nessa justiça, não pensasse que essa justiça era totalmente dele, mas a justiça era do próprio Deus que permitia a ele usufruir desse benefício de através do relacionamento que ele tinha com Deus ele ser chamado de justo, ter essa justiça imputada a ele. Cuidado para que ele não perca essa justiça, para que ele não se torne um ímpio. Então essa foi a primeira mensagem de alerta a esses dois segmentos. vamos ver aqui o versículo 12 do capítulo 33 de Ezequiel onde Deus está mandando ele falar para o justo. Portanto, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto a impiedade do ímpio, por ela não cairá no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Ele está dizendo o seguinte, não tem como você acumular justiça, justiça é todo dia. Não é porque você é justo que você vai deixar de ser justo, vai pecar agora. Porque se você foi justo até aqui e agora você começa a ser ímpio, então você vai ser tratado como ímpio, você vai ser condenado como ímpio. Quer dizer, o justo tem que ter cuidado para que ele continue na justiça dele, olhando para Deus, sabendo que essa justiça é fruto do relacionamento dele com Deus, porque se ele se soberbecer e começar a praticar coisas que são contrárias à vontade de Deus, não tem justiça outrora, não tem justiça que tenha sido armazenada, que possa pagar pelos pecados que ele vai começar a pecar. Então, ele tem que continuar a ser justo, ele tem que continuar a confiar em Deus, tem que continuar a obedecer a Deus. Cuidado para não cair nessa armadilha. Agora, tem um segundo alerta, além do alerta dado ao ímpio e ao justo, visando a restauração tanto do ímpio como a permanência da restauração ao justo, tem um segundo alerta, que também é dado a Ezequiel por Deus para o povo de Judá, alerta aos líderes espirituais do povo. Ou seja, quando Deus, ele delega autoridade para pessoas, até dentro de casa mesmo, quando Deus permite que eu seja pai e que a minha esposa seja mãe, ele está delegando a autoridade que é dele como pai para mim para poder exercer essa autoridade. Como ele delegou a autoridade de pai a José, mesmo não sendo ele pai biológico de Jesus, mas ele delegou essa autoridade de pai a José para que ele exercesse essa paternidade. Então, Deus me dá autoridade para ser pai, mas cuidado, porque eu recebi essa autoridade para edificação, não para destruição. Então, Deus deu autoridade ao pastor para pastorear, mas cuidado, porque o pastor recebeu essa autoridade para apacentar as ovelhas, não para se servir delas. Então, é isso que ele vai falar agora. Ele vai mandar a Ezequiel falar para os líderes para que eles se corrijam. Eles estão em uma posição de liderança, não para se servirem, não para terem algum tipo de proveito pessoal, mas para poderem servir a Deus cuidando do povo dele. O líder, ele não cuida do seu próprio povo, ele cuida do povo de Deus. Ele é líder instituído por Deus, ele é autoridade instituída por Deus para cuidar do povo de Deus. Então, nós vamos ver agora esse alerta, esses líderes de Judá, esse alerta feito aos líderes de Judá, para que eles estivessem cuidando do seu povo da maneira correta. Eles não estivessem pastoreando para poderem se locupletarem, para poderem se servirem do povo, mas sim estarem cuidando do povo. Vamos ver lá em Ezequiel, capítulo 34, verso 2, diz assim, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então, Deus já está falando, olha, cuidado, e se você não se apacentar, não apacentar as minhas ovelhas da maneira correta, se você não estiver com a visão de servo, de apacentar as minhas ovelhas para me servir, para abençoar as minhas ovelhas, então eu vou disciplinar você. Uma vez que os pastores negligenciassem o pastoreio das ovelhas, nós vamos nos lembrar daquele versículo que é o texto áureo que nós falamos aí para vocês, logo no princípio, que é o 34, 15 e 16. Olha, se vocês falharem, vocês vão responder diante de mim, mas eu mesmo vou pastorear minhas ovelhas. A perdida eu vou buscar, a desgarrada eu vou trazer de volta, a enferma eu vou fortalecer, a quebrada eu vou ligar, a gorda e a forte eu vou vigiar, mas a responsabilidade é para os líderes, se os líderes falharem, então Deus vai cobrar deles e vai puni-los e vai discipliná-los, mas Deus não vai deixar de pastorear suas ovelhas, porque se eles não pastorearem o próprio Deus vai pastorear. É interessante essa postura de Deus, quer dizer, Deus não fica falando porque os meus líderes falharam, então está tudo bem, não, se eles falharem o próprio Deus vai cuidar das ovelhas, para você ver a importância que o povo de Deus tem para Deus, se aqueles a quem Deus revestiu de autoridade e de poder para cuidar do povo, se aqueles falharem, então o próprio Deus vai cuidar dessa situação. E depois nós temos também, depois desses dois tipos de aviso, de alerta de Ezequiel visando a restauração de Jael, nós vamos ter aqui muito marcante e muito conhecida a visão do vale dos ossos secos, que também tem um propósito também de restauração. Quando Deus dá essa visão do profeta Ezequiel, ele tem o intuito de mostrar para o Ezequiel que a situação do povo é uma situação que nenhum homem pode reverter. ou seja, o povo está no cativeiro, o povo foi para a Babilônia, não tem como sair de lá, o povo está quebrado, destruído, a cidade está em chamas, a cidade, o templo foi destruído, os muros foram queimados, mas homem nenhum pode mudar isso, mas Deus pode. Então é isso que ele vai começar a falar, os ossos secos. Primeiro, a questão de os ossos estarem secos é uma comparação com o povo de Israel. Assim como os ossos estão secos e não podem ser mais humidificados e não podem mais ter carne sobre eles e não podem mais ser vivificados e não podem mais ser um exército de novo, assim também o povo de Israel não pode mais ser restaurado por eles mesmos. Agora, Deus pode fazer com que os ossos sejam vivificados e Deus pode fazer com que o povo dele tenha a sua situação de cativeiro mudada e voltar a ser nação, mas só Deus. Quer dizer, se os israelitas estão com essa intenção de, pela sua própria força, pela sua própria espada, tentarem voltar a ser nação, esqueçam isso, porque é só Deus que vai fazer isso. Então, Ezequiel, capítulo 37, verso 1 e 2, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale e eis que estavam sequíssimos. Quer dizer, Deus primeiro dá ao profeta Ezequiel a missão dele fazer um reconhecimento. O que que tinha no vale? Ossos secos, ossos que não poderiam ser restaurados, ossos que tinham deixado de serem pessoas há muito tempo, eram ossos, não tinha mais vida, não tinha mais sangue, não tinha mais nervos, não tinha mais células, não tinha mais tecidos, não tinha mais órgãos, não tinha mais vida, né? Eram ossos secos e o profeta fala sequíssimos, porque era impossível que esses ossos voltarem a ter vida, né? Pela, pela mão do homem. Mas aí Deus primeiro, nesse momento, ele manda que o profeta faça esse reconhecimento, que o profeta constate que esses ossos não podem mais ser redificados, não podem ser mais vivificados, não podem ser mais restaurados. no verso 3, Deus vai perguntar a Ezequiel se os ossos poderiam reviver. É óbvio que a resposta é não. Por quê? Olhando do ponto de vista humano, não tem como esses ossos reviverem, mas o profeta conhecendo quem estava perguntando a ele, conhecendo que Deus é todo poderoso e que ele pode fazer qualquer coisa, ele tem uma resposta muito sábia, e quando Deus pergunta a ele, pode, filho do homem, esses ossos tornarem a ter vida, ele fala, Senhor, Tu sabes. Quer dizer, homem nenhum poderia falar que ele ia viver esses ossos, mas o Senhor pode dizer, se o Senhor quiser dizer que eles vão viver, eles vão viver. Então, o profeta tem, assim, a resposta que Deus queria ouvir, a resposta correta, porque só Deus, o Todo-Poderoso, poderia fazer com que aqueles ossos tivessem carne sobre eles, eles que tivessem vida sobre eles novamente, e fossem um exército, fossem um povo novamente, porque Jael estava quebrado. Então, o verso, no capítulo 37, no verso 4 e 5, Deus começa a dar instruções ao profeta, ele fala, então me diz, profetiza sobre esses ossos e diz, eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que vou fazer reentrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Quer dizer, Deus começa a dizer, começa a falar, assim como Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas, através da palavra, o profeta iria profetizar, falar o que Deus estava falando, concordar com Deus naquilo que ele queria, e através da palavra do profeta, o Espírito Santo iria fazer com que aqueles ossos se tornassem novamente o povo. E o verso 7 em diante, você vai ver que os ossos começam a ter um rebuliço, ou seja, eles começam a reagir à palavra profética, a palavra cheia de fé que Ezequiel começa a dizer por ordem do Senhor, o Espírito Santo começa a reanimar, a vivificar os ossos, e eles começam a se enxergar, e começa a nascer carne, começa a nascer nervo, e começa a vir sangue, e começa a ter pele, e começa a ter vida, né? Então, o que ele está mostrando para o profeta? Olha, hoje o povo está dizendo que não tem jeito, realmente não tem jeito do ponto de vista humano, mas, assim como os ossos secos que você viu na visão não tinham jeito, e eu, na visão, mandei você profetizar e os ossos se transformaram num povo, eu vou mudar o meu povo, eu vou transformar o meu povo, eu vou fazer o meu povo que está quebrado, destruído, ser um povo novamente, o povo da onde viria o Messias, né? A 500, 500 e poucos anos depois, Jesus nasceria de Judá, desse povo restaurado, desse povo que foi disciplinado em Babilônia, mas que aprendeu a lição e que veio a ser povo de Deus sem mais a idolatria, né? Israel nunca mais ia ser idólatra, ia ter até alguns outros pecados, mas a idolatria seria extirpada da vida dele. Então, qual é o objetivo de Deus na visão dos ossos secos? A gente pode dizer a restauração do povo, sim, mas primeiramente a restauração do povo tinha um propósito, não é por causa do povo, era por causa da santidade de Deus, do nome de Deus, Deus estava fazendo isso por causa do seu próprio nome, né? Porque ele é bom, porque ele é santo, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, bondoso, misericordioso, cheio de graça, de compaixão, por causa dele, ele estava restaurando o povo, e não porque o povo merecesse, porque o povo não merecia, né? Então, o primeiro objetivo de Deus ali, ao restaurar o seu povo, era para que o seu santo nome fosse santificado. Olha lá, em Ezequiel 36, 22, diz assim, Diz e, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas em atenção ao meu santo nome, que tendes profanado entre as nações para onde fosses. Então, ele está dizendo, olha, eu estou restaurando vocês, mas eu estou restaurando vocês porque eu sou um Deus de amor, de graça, de verdade, por causa do meu nome. Vocês não merecem ser restaurados, mas porque eu sou um Deus de caráter e eu estou restaurando vocês. O segundo objetivo de Deus, ao restaurar o seu povo, era estabelecer um novo relacionamento, um novo relacionamento em que Deus e o povo, entre Deus e o povo e o próprio Deus se permitiria novamente ser consultado pela casa de Israel. Ou seja, ele restauraria o relacionamento com o seu povo e o povo poderia consultar o seu Deus. O povo seria ouvido por Deus, quer dizer, o relacionamento entre o povo e o Deus seria restaurado, seria perdoado os seus pecados e Israel novamente seria insertado em Deus e esperaria ali por mais alguns anos a vinda do Messias que era a conclusão de todo o plano de redenção de Deus. Deus restauraria o seu povo do cativeiro para a glória do seu nome. É isso, meus irmãos, esse bonito trecho, esses textos que falam de restauração, o Deus é um Deus que faz a ferida porque ele quer corrigir, mas é o mesmo Deus que fere e é o Deus que sara. Então, é isso que ele está dizendo através desses textos, que você possa receber a palavra e possa se encher dela, se alimentar dela, porque a palavra é para ser digerida, comida, porque o teu espírito se alimenta da palavra de Deus. O próprio Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe e que você possa ter um domingo abençoado. Fica com Jesus Cristo, tudo de bom para você e para a sua família.